Olá lindezas, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol, do canal Carol Domenicis Olá, eu sou a Kari, do canal Kari Cris Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Angélica, do canal Angélica Brumatti Oi, meu nome é Jéssica, do canal Jéssica Antônio Oi, meu nome é Jaciara e eu sou do canal Jaciara Oliveira Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, do canal Fri Gomes Eu e as meninas youtubers daqui de Ribeirão Faremos o nosso primeiro encontrinho No dia 18 de junho, no domingo, das 14h às 17h No Parque das Artes, aquele que fica ali atrás do Ribeirão Shop Esse parque fica na rua Joaquim Simões Gomes, número 420, no bairro Nova Aliança Pra gente bater altos papos, tirar muita foto pra gente se divertir Ah gente, e vai ter várias surpresinhas Mas não vamos dar spoilers, se você quiser saber, é só comparecer E para participar, gente, é super fácil É só vocês preencherem o cadastro que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Mal podemos esperar para conhecer todos vocês Então é isso, minhas lindezas Eu espero vocês lá, você que é de Ribeirão e região E quiser conhecer essa pessoa aqui tão amiga, tão angelical Espero vocês lá no nosso encontro, tá bom? Então vai lá pra gente bater um papo, tirar várias selfies e tudo mais E conhecer as minhas amigas youtubers daqui de Ribeirão se você não conhece Tá bom? Então é isso Um beijo, fiquem com Deus, nos abençoe E até o próximo vídeo Ah, espero vocês lá, hein?